Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um bifezinho com um pouco de molho. Vou colocar aqui o bife, já tem azeite, a piscideira. Bom gente, aqui eu coloquei sal, um pouco de colorau, agora eu vou adicionar as verduras. Tomate, pimentão, cebola, alho, e vou fazer o molhinho da minha carne. Essa verdura vai soltar água, já está um molhinho delicioso. Bom gente, nossa carninha já formou o molhinho, agora eu vou colocar batatinha em inglês. Para ficar mais saborosa, gente. Eu volto aqui com vocês mostrando como ficou. Bom gente, olha como ficou lindo o nosso bife. Olha o caldinho. Fiquem todos com Deus, um bom almoço a todos. Que as escrituras cortejam. Não esqueçam de dar o like, compartilhar nas redes sociais. E apertar o sininho, gente.